Bom dia a todos e todas, professores e professoras de sociologia de todo o Brasil. Eu me chamo Luiz Fernandes, eu sou um dos autores deste livro que você já conhece, Sociologia para Jovens do Século XXI, que está concorrendo ao PNLD 2018. E eu estou aqui nesse vídeo, vou fazer uma série de vídeos agora para fazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas e refletir junto com vocês algumas preocupações que nós estamos tendo em torno dessa escolha. O PNLD, como todos sabem, é um programa de Estado que beneficia nossos estudantes do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, distribui livros em todo o Brasil. O PNLD funciona da seguinte forma, após a aprovação dos livros para uma comissão escolhida pelo MEC nas universidades, os livros são colocados à disposição dos professores das escolas para serem escolhidos. Essa escolha, oficialmente, tem um período, nesse nosso caso, agora o PNLD 2018, é do dia 21 de agosto até o dia 4 de setembro. Esse é o período oficial de escolha. E ela deve ser feita num processo democrático e de participação de todos os docentes, todas as docentes que ministram, que dão aula de sociologia nas escolas. Então, a escolha é feita autonomamente, democraticamente, pelos professores. Essa escolha, ela deve ser registrada em ata, assinada por todos os participantes desse processo de escolha, entregue às direções das unidades escolares. A tarefa das direções das unidades escolares é simplesmente registrar esta escolha, esta escolha autônoma e democrática. Esse registro é feito no sistema. A partir desse, depois de ter feito esse registro, as direções devem publicizar esse registro, quando foi feito, se ele foi feito corretamente. Esse é um compromisso da direção da escola. Há uma cultura escolar, que todos nós sabemos, em que os professores e professores escolhem com a presença do livro físico. A tarefa, o encaminhamento deste livro físico, não é dos governos, não é das secretarias de educação. É responsabilidade das editoras. As editoras encaminham os livros físicos. Mas, oficialmente, a escolha deve ser baseada, segundo o MEC, no Guia do Livro do Didático. Este ano, o Guia do Livro do Didático vai vir anexado todas as obras aprovadas, no caso, a sociologia foram cinco, em PDF. Então, para quem não tiver o livro físico, todos os professores terão acesso aos livros em PDF de todas as obras aprovadas. O que eu queria ressaltar aqui, nesta primeira parte do vídeo, é que se garanta a autonomia dos professores. Não há nenhuma possibilidade de afirmar e de reivindicar nenhuma legislação em que secretarias de educação, governos ou diretores decidam. São os professores que legalmente têm essa atribuição da escolha do livro didático. Então, eu queria colocar para vocês, repetindo, para a gente finalizar essa primeira parte, as escolhas são realizadas pelos professores, pelas professoras. Tem que ser registrada em ata, essa escolha, assinada por todos que participaram do processo de discussão, da escolha de duas opções, entre os cinco livros, primeira opção e segunda opção. Ser registrada em ata, assinada, entregue à direção, que vai encaminhar, simplesmente, esse registro para o sistema do MEC. E, depois desse registro por parte das direções, esse registro será publicizado, deve ser publicizado para toda a escola, toda a equipe que definiu essa escolha autônoma e democrática dos professores. Bom, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre algumas preocupações que nós estamos tendo em relação a esse processo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.